Olha, policiais militares abordaram duas pessoas acusadas de um furto à residência na Zona Norte de Londrina. Os bandidos estavam fugindo em direção à área central quando foram abordados pela equipe da Rotam na Avenida 10 de Dezembro. Durante a correria, um dos envolvidos foi alvejado por um disparo de arma de fogo. Dois bandidos que haviam acabado de furtar uma casa na Zona Norte de Londrina trombaram com uma viatura da Rotam na Avenida 10 de Dezembro próximo à JK. Um deles acabou baleado e o outro trazido para a delegacia. Sargento Daniel, os bandidos quando avistaram a viatura abandonaram o carro e tentaram se embriar no meio do mato? É isso, hoje no final da tarde houve a princípio um furto ou um roubo à residência na região da Quarta Cia, mais provavelmente do Jardim Coliseu. Alguns populares lá visualizaram os iniciais da placa desse veículo. Esse veículo cruzou pela nossa viatura da Rotam ali na via expressa. Iniciou-se ali um acompanhamento tático aí, muito breve inclusive. Eles ficaram ali engavetados ali no início da JK, na alça do lado direito aqui no centro bairro. Em seguida empreenderam fuga ali por dentro daquela vala ali e conseguiram se omisear no interior de uma mata fechada ali que dá acesso à Avenida do Santos Dumont. Foi feito um circo para as viaturas nossas aí e lucramos isso em fazer abordar os dois elementos. Um rapidamente se entregou e um outro elemento conseguiu embrenhar no mato um pouco mais denso lá com objeto na mão. Infelizmente aí ele foi alvejado com um disparo de arma de fogo, diga-se passagem, um foi suficiente para a neutralização desse marginal aí, tendo em vista que supostamente esse elemento estaria armado. Esse elemento foi medicado, conduzido até o hospital mais próximo para procedimentos. Foi apenas uma lesão leve, deve ser conduzido aqui para essa uma DP para sofrer os procedimentos. O bandido que acabou sendo atingido pelo tiro foi o Henry de Moriama, de 29 anos. Ele não corre risco de morte? Não, não, foi um referimento leve de raspão na perna direita aí. Felizmente é elemento violento ali, ambos da zona leste, ele e o outro Raí Socrates. Esses elementos estariam envolvidos naquele tiroteio que ocorreu ali no Carandiru, no residencial Santos Dumont. E são elementos extremamente violentos, são vários passagens, o Raí encontra com mais de 10 passagens. Esse outro Henry também estava com dois mandatos de prisão, dois mandatos suspensos, mas tinha dois mandatos dele por roubo e furto de residência. E o Raí Socrates Nogueira, de 21 anos, que é esse indivíduo que está aqui preso, inclusive tem a tatuagem de um capeta na perna. Coisa boa não traz isso daí, né? Não, é elemento extremamente violento, conhecido na zona leste aí, mas hoje felizmente ele se entregou e esse outro elemento aí tentou se omisar na mata densa. Infelizmente trombou com um policial nosso aí e apesar da fuga demorada esse tempo todo aí, a gente não ia deixar passar batido de prender esses elementos e conduzi-los até a 10 para que eles fossem responsabilizados. Você realmente fez esse assalto lá na residência? Tem assalto não, senhor. O que foi? Foi um furto? Foi um furto. Vocês entraram lá na casa, vocês sabiam já dessa casa, já tinha a fita dela ou não? O que vocês levaram dessa casa? Nada. Vocês levaram TV, LCD, levaram monitor de computador, é isso? Agora, você já tem várias passagens pela polícia, né? Algumas. Passagem pelo quê? Roubo, furto também. E esse demônio que você tem, você tem um capeta desenhado na perna, rapaz? O que você resolveu fazer essa tatuagem? De boa. Vida louca mesmo? Não, não. De boa. Tranquilo. Tranquilo. Você foi furtar uma casa, né? Você disse que foi furto. Mas você já tem oito passagens aí, por roubo, por furto. Como é que é essa de boa? Tá tranquilo. Não tem jeito de sair dessa vida não, rapaz? Mudar de vida? Se tornar uma pessoa honesta, decente? Você acha que isso daqui vai levar a alguma coisa? Alguma coisa de bom? Você acha que você vai tirar disso tudo? Rapaz, eu fico só me perguntando aqui. O que que acontece em Londrina? O que que acontece? Eu queria perguntar para os nossos juízes também da cidade. O que que acontece? Se um cara desse tem dez passagens pela polícia, pelos mais variados crimes, entre os mais graves, roubo. Então eu queria perguntar. O que que acontece que esses caras não ficam presos? Olha, o Raiz Sócrates Nogueira, já não esqueço mais, toda vez que eu vejo esse nome, eu falo, de novo, não é possível, cara. Não é possível. Esse cara já praticou assalto em residência, já envolvido em troca de tiros, já praticou roubo a lotérica. Numa ocasião, em uma lotérica, na Duca de Caxias, nós colocamos aqui no Brasil, urgente, imagens dele no dia do assalto. Foi colocar a imagem no ar, já ligaram lá para o delegado Edgar Soriano, informando quem que era o bandido. Logo na sequência, ele foi preso. Isso, sem contar os outros inúmeros assaltos que o tal do Raiz Sócrates praticou. Só que como outros bandidos em todo o país, o tal do Raiz aposta na impuridade. Porque ele sabe, vamos roubar em Londrina, porque lá é uma maravilha, a gente rouba, leva, faz a festa e não fica preso. A impressão que dá é isso, é isso, porque esse cara não fica preso nunca, mas nunca. Vai para a cadeia, fica dois, três meses e depois está nas ruas de novo. Aí eu queria saber, o que está acontecendo na cidade que Marginal não fica preso aqui em Londrina? Ela está virando festa, né? É por isso que a onda de violência na nossa região cresce dessa forma assustadora. Os caras não pagam pelos crimes que vêm cometendo. E esse cara, será que agora, depois de dez passagens pela polícia, será que agora o Raiz Sócrates Nogueira vai ficar preso? Será que vai? Eu estou começando a duvidar, aliás, eu pago para ver se ele vai ficar preso. Você só pode entrar de sacanagem com a gente, cara. Só pode entrar de sacanagem conosco. O outro lá, o baleado, é o Henri Eide Moriano, 29 anos de idade. Levou um tirinho na perna só, só um tirinho, foi até andando para a viatura. Nada de grave também, nada de grave. Dois tranqueiros foram roubar lá no Jardim Corizão, praticavam furto à residência e acabaram felizmente presos pela polícia militar. Aqui, pertinho aqui. Será que é felizmente mesmo? Será que é felizmente? Ou, infelizmente, a gente vai ver esses criminosos na rua daqui a pouquinho. Por conta da impunidade que impera no nosso glorioso Brasil. Revoltante, né, cara? Revoltante isso.